A dona Tebit, Simone Tebit, disse que o Senado tem pressa, que por ela vota já esse pacote, mas o líder está dizendo, o líder do governo, não é isso? Eduardo Gomes. Eduardo Gomes está dizendo que vai ficar para o ano que vem, né? Agora sim, segunda instância, o que aconteceu? Item 5. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve reagir ao atropelo da senadora Simone Tebit, que pautou para terça-feira que vem a votação de um projeto de lei sobre a prisão em segunda instância. A decisão de Tebit passou por cima de um acordo firmado entre Alcolumbre e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a ideia do senador é convocar uma sessão plenária no mesmo horário da reunião da CCJ presidida por Simone Tebit. Olha, foi um absurdo. Tinha havido um acordo das duas casas. Aí a Simone Tebit, que está querendo agora posar da grande torquemada do direito penal também, tem uma disputa, assim, por protagonismo, para saber quem barbariza mais a Constituição no Senado. O pior Senado da história da República. Se a gente votar Império também. Tem uma disputa para saber quem consegue barbarizar mais a Constituição. Havia um acordo para votar o projeto da Câmara. O Moro foi ao Senado. E, ah, olha, eu estou começando a achar, assim, que o Marcos tem uma frase muito boa sobre o Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, né, que ele tinha, ele dizia assim, ele era um fatalista trágico. Escreve isso no livro 18 Brumário. E acreditava que alguns homens não conseguem resistir a certas forças. Por exemplo, a soldadesca jamais resistirá a salsichas com alho, diz ele, e a champanhe. Isso sobre as pessoas não conseguirem resistir a tentações. Acho que há quem, diante do Moro, não consiga resistir a tentação. Eu acho incompreensível, qualquer que fosse o meu lugar de fala, acho incompreensível, segundo os dotes do meu cérebro e até do meu ouvido. Mas, ele foi ao Senado, a dona Tebet resolveu simplesmente atropelar um acordo feito pelo presidente do Senado. E pautar aquela estrovenga no Senado que muda, que muda a Constituição, na prática, por projeto de lei. É uma vergonha sem limites.